Música Vai, 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 vai Vai no chão, no chão, hein Todo mundo tá ligado que a foda agora é seu Eu canto essa parada, tudo de neta daqui é um perigo Vamos dar o tempo todo, vamos dar creio É creio, é creio, é creio, é creio 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 Não deixem de escapar Segurado��, tá partindo Agora vamos dar creio Vamos dar creio, é do cloutinho Então é creio, é creio Se liga, a minha anima Punto baguco é a tarda Agora vem da Krell, e quem tá chamando da predição, é Krell, é Krell, e quem tá chamando da predição, é Krell, 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 e quem tá chamando da predição, é Krell, Krell, e quem tá chamando da predição, é Krell, Krell, e quem tá chamando da predição, é 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 Krell, e quem tá chamando da Obrigado.